A síndrome da fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, cansaço, sono e a pessoa acorda cansada. Outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. O primeiro encontro de pacientes com fibromialgia esteve acontecendo no último sábado, dia 3, no espaço Gaia Amiga, onde os pacientes teve a oportunidade de debater sobre o assunto e contar relatos do seu dia a dia para melhorar a sua saúde. De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 são mulheres. A gente tem um grupo de WhatsApp e que essas pessoas que têm a síndrome de fibromialgia, a gente se reúne, troca ideias, porque só quem tem, entende quem passa por isso. Então, esse primeiro encontro foi justamente para a gente estar trocando ideias, para a gente estar se conhecendo, se unindo na realidade. Porque pacientes com a síndrome de fibromialgia, a gente sofre muita discriminação, porque geralmente as pessoas acham que uma deficiência, a pessoa tem que estar com uma amuleta, tem que estar com o braço engessado. E a nossa deficiência, ela causa dor muscoesquelética, que vai do fio de cabelo ao dedinho do pé. Então, a gente não passa sequer um dia sem sentir dor. Alguns dias menos, alguns dias médio e alguns dias mais elevado, que chega ao ponto da gente não conseguir andar e ter que ir para o pronto-socorro. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo de dar voz à nossa dor, a gente pede que tenhamos respeito. A gente tem um projeto de lei que está já com o prefeito. Só falta ser sancionada essa lei, que traga para nós o benefício da gente ter um dia nosso, dia 12 de maio, aqui no município, isso ser colocado no calendário municipal. A gente ter acesso a filas preferenciais, a estacionamento preferencial, porque tem dias que a gente não consegue ficar cinco minutos em pé. Para quem trabalhava, a maioria não consegue mais ter aquela rotina de trabalho, não consegue mais ter um dia ativo como antes. Então, a nossa vida muda drasticamente com a fibromialgia. Então, esse primeiro encontro vem para isso. Vem para a gente estar se conhecendo, levando conhecimento até a população e pedindo dignidade. A gente quer dignidade no atendimento médico. A gente quer dignidade quando você chegar e dizer, estou com dor e não ser taxada como a Maria das Dores, a pessoa preguiçosa. E, infelizmente, essa é uma síndrome que ela atinge e a maioria é mulher. Como a gente não tem dias sem dor, dias menos, outros mais, é uma mudança climática como essa que a gente tem hoje, eu estou com dores. Para eu vir aqui, eu tive que tomar medicação para tirar dor. E, mesmo assim, eu ainda estou sentindo. Então, as pessoas olham e veem uma pessoa forte, uma pessoa bem arrumada. A gente não vai ficar, devido à depressão, ansiedade, a gente não pode se deixar entregar. Eu não me deixei entregar, sabe? Então, eu busco, todos os dias eu levanto, eu busco fé para continuar, para ir em frente. E, como você fez a pergunta a respeito do mercado de trabalho, nenhum patrão gosta de um funcionário que leva atestado três vezes na semana, três vezes no mês, né? Então, a gente começa por aí. O atestado, você não sabe o que tem, porque é uma síndrome que ela é feita com exame clínico, não é atestado em exames, não tem nenhum papel que diga esse exame tem fibromialgia, né? Então, não é psicológico, como muitos pensam. Atinge o nosso psicológico, porque ninguém é feliz sentindo dor, né? Ninguém fica bem-humorada sentindo dor. Então, isso afeta muito. O nosso núcleo de amizade é muito reduzido, após a síndrome também. O núcleo familiar também, enfim, é uma mudança drástica de vida. Os sintomas, que é apontado pelos médicos, é de 11 a 17 pontos de dor, né? Então, eu, por exemplo, eu fui diagnosticada por um ortopedista, porque devido a grandes dores que eu tinha, eu fui encaminhada ao ortopedista. E ele que me deu esse diagnóstico. Infelizmente, a rede pública, a demanda de pessoas para fazer uma consulta, ela é muito grande. Então, demora-se muito tempo. Eu, por exemplo, estava esperando por uma consulta no ortopedista e eu tive que ir para o particular. E lá eu recebi o diagnóstico. Eu tenho seis meses que eu estou à espera de uma consulta com um cardiologista. Porque, além da fibromialgia, agora eu também tenho hipertensão. E até hoje essa consulta não saiu, né? Então, como a gente não tem emprego fixo, a maioria, às vezes, não trabalha de forma nenhuma, a gente depende que o órgão público nos estenda a mão. E na demora que isso acontece, a nossa situação só agrava. Então, também o número de pessoas que cometem suicídio e que têm fibromialgia, que têm depressão e ansiedade, é muito grande, né? Então, procure um médico, conversa. No início, vão te indicar psicólogo, psiquiatra, vai. Vai em frente, conversa, busca fé. E busca ajuda médica, sim. Porque o tratamento, a gente também faz ele. Tá? Buscando fé, buscando ajuda. A gente tem que falar. Porque se você só sofre, primeiro que a gente... Por sentir esse preconceito, a nossa tendência é se calar. Tô com dor, mas não vou falar nada, porque se eu falar, vão tirar sarro de mim. Entendeu? Então, busca ajuda, sim. O projeto está lá no Poder Executivo, com o prefeito. E ele garantiu aqui que na próxima semana, apesar de ter o feriado na terça, mas até o final da próxima semana, vai estar fazendo a homologação desse projeto. E vai estar chamando todo mundo lá também da associação, que estão montando a associação, para poder assinar lá na hora o projeto e tornar ele aí reconhecido em nosso município.